O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão. Oh meu Deus! Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com mais um Desde o Atari, o jogo The Lego Movie, desbloqueando as calças. Que faltam no jogo aqui a gente já tá com 10 calças e faltam ainda 5, né? Então, ó, não vale a pena falar. Que pra você entrar nas fases você tem que passar por essa porta aqui que é trancada e às vezes é meio difícil de achar. Então já tô avisando aí pra você não precisar passar por esse perrengue que eu tive que enfrentar aqui. Bom, a próxima fase é que a gente vai ter que ir no modo Free Play pra pegar a calça. Eu acho que é essa aqui, deixa eu ver. Coloque a coisa naquela outra coisa. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Vai com qualquer um personagem. Eu vou com Super Albion porque eu gosto de jogar com ele. Esse aqui é bem difícil, né? Já vou adiantar, pelo menos pra mim. É bem difícil porque a gente vai ter que ir até aquela parte que começa a dancinha. Só que a gente tem que fazer 9 óssemos. Tem que ser... Tipo, tem que acertar 9 vezes, tá ligado? Meu, é muito difícil. Eu vou tentar aqui. Mas de primeira vai ser muito difícil conseguir. Provavelmente nem de primeira e nem de segunda, viu? Vai demorar um pouquinho. Em todo caso, você tem que seguir a fase até a hora que você constrói a jukebox gigante e começa a parte da dancinha. Então vamos avançar a fase aí pro vídeo não ficar muito longo, valeu? Bom, agora que construiu a jukebox vai começar a tocar a música. A gente tem que ficar ligado e acertar 9 vezes o Awesome, a pontuação máxima aqui. Cara, vai ser muito difícil. Eu vou tentar aqui. Senão eu vou tentar a primeira e depois eu já corto pra que eu conseguir, tá bom? Porque vai ser semi-impossível. Já não consegui uma. Só que a gente tem 43 tentativas pra conseguir. Aí já errei. Eu não sei qual é o tempo certo que tem pra apertar isso aqui. Ah, eu apertei, cara. É, não vai dar mesmo. Não acertei em 1. Agora eu tenho que acertar todas. 2. Eu acertei 3. Ele tem que acertar 9. Então, né, meu? Vou ficar um bom tempo aqui tentando. E corta o vídeo pra hora que eu conseguir. Mas já deu pra entender, né? O que eu tenho que fazer, tá? Ó, se você não conseguir na primeira... Vai ter algum lugar aqui que você consegue repetir, ó. Ó, aperta o B. Isso. Fica apertando o B. E vai tentar de novo, beleza? Corta o vídeo até a hora que eu consigo e isso foi demais. Bom, tô aqui há 2 horas e ainda não consegui. Mas eu acho que eu peguei o macete da parada. Tem que apertar o botão a hora que brilha ali a pecinha no... No círculo. Ó lá. Ah, agora parece que eu... Agora parece que eu peguei a mãe aqui. 3. Ah, tá. Tem a hora certa de apertar, ó. Acho que eu vou conseguir agora. Aí só mais um. Caramba, não sei, ó. Mudou a tela ali, eu fiquei confuso. Tá vendo? A hora que bate ali no... Não é... O esquema não é apertar rápido. Você tem que esperar acender um brilhozinho ali. Quando o botão chega no círculo e aí você aperta. Mas demorou pra eu chegar nessa confusão, viu? Pelo amor de Deus. 13, velho. Eu precisava de 9, fiz 13. Irado, velho. Agora cadê a calça que eu preciso dela, por favor. Massa. Ganhou uma calça ali preta e detalhes amarelos. Vamos voltar lá pro nível central e ver... Como é que é... Essa calça aí, né? Bom, gente. Aparentemente esse estágio não tem o tal do armário da calça. Nossa, então vamos... Tem que ir pra outro. Vamos pra Blocópolis aqui. Que é o que tá mais prático. É, na verdade não é o que tá mais prático, né? O mais prático é o da nuvem lá. Da nuvem com colândia que já é do lado do... Do túnel. Mas beleza, com o Supremo vai ser rapidinho. Dá uma voada lá. Ô, Cristo. Certo. Vamos ver aqui o que a gente conseguiu desbloquear. Calça preta aí. Calça de força. Ah, mas aí é sacanagem, né? Eu vou de super-homem pra ver calça de força. Pera aí. Vamos mudar aqui. Vamos no Emmet, que é um fracote. Pronto. Calça de força, né? Ah, ela dá ali uma super-força pro personagem, ó. Tá vendo? Tipo aqui, ó. Esse carro aqui eu vou quebrar com a mão só, ó. É só o que eu falei no acondicionado. É, também o carro é inquebrável, mano. Eu sou um idiota mesmo. Tô tentando quebrar o móvel que não quebra. Aí, beleza? Com essa calça preta aqui e amarela, você consegue deixar o personagem muito forte. Aí você vai conseguir quebrar mais rápido as coisas, né? Esse foi difícil pra cacete esse desbloqueio. Acho que foi o mais complicado, né? Mas valeu a pena, porque a gente ganhou essa calça muito louca aqui de força. E valeu. Tô até cansado, velho. Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. E... E... É, 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 é.